Humm, esse vídeo vai te surpreender. Pois é, são muitos dos cantores da MVP, da Música Popular Brasileira, que já saíram do armário faz tempo. Mas quando foi isso? Por que você não ficou sabendo? Bom, essa lista tem 10 cantores super queridos e famosos, que estão vivos ou que já partiram e que marcaram a história da Música Popular Brasileira e que são LGBTQIA+, ou bem coloridos? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Você sabia que Caetano Veloso já mais ou menos saiu do armário já faz um bom tempo? Pois é, quando ele participou de um documentário da TV Globo sobre sua vida, Narciso, Pois é, ele revelou que sentia atração por homens até os anos 1960, quando sofreu, foi preso com a ditadura militar e ele disse que, durante aquele tempo de sofrimento, acabou perdendo qualquer chance de se relacionar com um homem. Pode ou não pode? Continua um super cantor, compositor, marcou a história da Música Popular Brasileira. Vamos que nossa lista segue e a gente traz, ó, Cazuza, um dos maiores nomes, por que não, do Rock Mundial. Ele partiu em 1989 aos 32 anos de idade. No início da carreira, ainda do Barão Vermelho ou já em carreira solo, Cazuza até tentou namorar meninas e se assumia hétero ou bissexual. Mas, na verdade, no final das contas, ele acabou vivendo o que ele era mesmo, exagerado, essa beija-flor que encantou e encanta até hoje muita gente que nem viveu no seu tempo. Cazuza foi um dos maiores compositores e escritores da história da Música Popular Brasileira e merece muitas homenagens. Neymato Grosso, pra muita gente que não sabe, foi um tanto quanto namorado, um peguete do Cazuza. Muita gente sempre quis saber se, na verdade, Neymato Grosso era bissexual ou gay ou não. Muita gente até nunca tocou no assunto lá nos anos 1980, 90, apesar de todo aquele aparato para se apresentar. Em 2012, foi que ele realmente falou que era bissexual e já fazia muito tempo. Pra muita gente foi surpresa, pra muita gente não. E aí, pode ou não pode? Você ficou surpreso sim ou não? Muita gente diz que sim, muita gente diz que não. Já o nosso querido Lulu Santos foi casado com mulher durante 30 anos. Ele sempre quis sair do armário e muita gente sempre achou que ele já tinha saído. Mas somente depois de 2010, já há bastante tempo depois que perdeu a esposa, foi que Lulu conheceu o amado, conheceu alguém pra sua vida e realmente saiu do armário. Ele hoje luta pela bandeira, luta pela causa e pede que as pessoas amem umas às outras como elas são. E aí, o Lulu é um dos maiores cantores da história da MPB e do rock brasileiro, sim ou não? Já o nosso querido Emílio Santiago cantou e encantou muita gente. Partiu aos 66 anos em 2013. Numa entrevista, um ano antes, ele falou Na verdade, os amigos realmente sempre souberam que o Emílio era gay ou bissexual. Ele até teve um relacionamento com um homem, uma briga por uma herança de 10 milhões de reais, Mas foi aquele relacionamento que poucas pessoas souberam. Até hoje, muitos sãs não sabem. Já o nosso querido Agnaldo Timóteo partiu. Partiu e deixou muita saudade. Considerado uma das maiores vozes da história da MPB. Pois é, mas só nos seus últimos anos de vida, em um documentário sobre sua vida, Ele, atendendo a pedido de um jornalista, Falou que teve relacionamento, sim, com outros homens, Inclusive, um duradouro com um ex-assessor, Na época que ele era político. Pois é, Agnaldo sempre negou e sempre omitiu essa informação dos fãs, Mas ainda em vida, ele resolveu se assumir e sair do armário. Grande cantor, com certeza deixou saudade. Renato Russo também foi outro, Que falou pouco sobre sua sexualidade. Na verdade, era um grande compositor, Um grande cantor, até hoje. Muita gente que não viveu a mesma época do Legião Urbana, Os anos 1980 e 1990, Sabe cantar suas músicas. Ele teve um namorado rápido, Lá dos Estados Unidos, Que muita gente diz que foi o grande amor de sua vida. Bom, não foi o Cazuza, nem foi o Lulu Santos, Como muita gente imaginava. Mas fica na saudade e nos nossos corações. Grande artista brasileiro que faz. Com certeza faz muita falta. Nando Reis está entre nós e a gente sonha que ele demore muito tempo ainda, Já que suas canções, seu jeito de cantar, Suas letras e poesias brilham muito. Pois é, o que muita gente não sabe, É que Nando Reis já se assumiu um bom tempo. Desde 2012, ele se assumiu bissexual. Pode ficar com meninos e pode ficar com meninas. Tem um relacionamento duradouro, super feliz. Mas ele fez questão de não ficar para o esquecimento E não se assumir como ele realmente é. Até porque não combinaria com o Nando Reis Fingir ser uma pessoa que ele não é. Um dos maiores artistas brasileiros. Já na atualidade, Jão é um dos mais queridos artistas Ou do pop rock, ou da MPP, Da música contemporânea brasileira. Muito querido, ele fez questão de sair logo do armário E se assumir bissexual logo nos seus primeiros anos de carreira. Jão arrasta uma legião de fãs e lota estádios e casas de show pelo país inteiro E pode ser visto namorando uma menina ou namorando um menino. Ele diz que seus fãs o chamam de corno. Bom, o que vale para ele mesmo é amar e amar de verdade. Concorda e discorda? Marcelo Augusto, bom, Lá nos anos 1980, foi considerado um dos maiores galãs da música brasileira. Se apresentava no Viva Noite, no Sabadão, chegou a trabalhar com os trapalhões, Muita gente lembra. Ele também chegou a ser apontado como um dos namorados de Gugu Liberato. Está lembrado dessa história? Até hoje, o Marcelo não fala sobre esse suposto namoro, Apesar de mais ou menos negar. Muita gente diz que foi. O que é que você acha? Hoje, ele é evangélico e namora com um rapaz já faz um bom tempo. E aí, já sabia de todo mundo dessa lista? Sim ou não? Alguém te surpreendeu? Ficou faltando alguém nessa lista? Então aproveita, deixa sua mensagem, curte, compartilha, Deixa sua sugestão, bloco social. Tchau, tchau.